Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. Foi anunciada hoje uma linha de crédito do BNDES para caminhoneiros de todo o Brasil. O crédito de até 30 mil reais será para a compra de pneus e manutenção dos veículos. São 500 milhões nesta primeira liberação que o BNDES garante. Então, esse é um passo importante. Nós já tínhamos sinalizado isso para os caminhoneiros autônomos. Está restrito àqueles que têm até dois caminhões por CPF, que é para caracterizar que é para o autônomo. Exatamente porque, para dar condição de mais segurança no trabalho e melhores condições para que a gente tenha frota brasileira com boa manutenção. E para que os caminhoneiros tenham melhores condições de trabalho, foram anunciados também 2 bilhões de reais para a conclusão de obras e manutenção de rodovias. Entre elas, a conclusão da BR-163 no Pará e a duplicação das BR-101 na Bahia e 116 no Rio Grande do Sul. Fundamental a gente trabalhar com a manutenção de rodovias, porque a manutenção de rodovias salva vidas. É importante dar uma condição de via melhor para aquele profissional do volante poder trabalhar e concluir obras que são emblemáticas. Nós não podemos admitir mais, por exemplo, ao 63 Pará, com 50 quilômetros de fila devido a atoleiros. E uma outra medida anunciada é a exigência de pontos para parada e descanso nas rodovias concedidas. Nas novas modelagens de concessão que nós vamos soltar a partir de agora, e serão muitas, nós vamos prever esses postos de parada obrigatórios. Então, um local, uma área cercada, com segurança, própria para descanso, onde a gente tenha suporte de vida, onde o caminhoneiro possa tomar banho, possa descansar, possa preparar sua refeição e também incluir isso nas concessões existentes. O governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto